Música Boa noite. Você assiste a partir de agora ao Espaço Público, programa de entrevistas da TV Brasil. Nossa convidada de hoje é uma das principais lideranças da juventude brasileira, Carina Vitral, presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE. Você pode participar do programa enviando perguntas para as redes sociais. Para participar da conversa em nossos estúdios, convidamos a jornalista e editora do blog Socialista Morena, Sinara Menezes. E contamos, como sempre, com a participação do jornalista Florestan Fernandes Júnior. Eu sou Paulo Moreira Leite. Boa noite, Carina. Boa noite, Paulo. Boa noite, Sinara e Florestan. Bom, Carina, se a gente começa a ver o noticiário de hoje, o noticiário dos últimos dias, a gente tem a impressão de que o afastamento da presidente Dilma Rousseff é quase que uma fatalidade. Hoje teve uma sessão na comissão especial que vai discutir o impeachment, que a oposição teve uma vitória muito grande, esperada, porém muito grande. E quando a gente vê os próximos passos, a gente, a impressão que dá é essa, a sensação que dá é essa e com certeza o noticiário amanhã vai dar essa impressão para as pessoas. O movimento dos antigos estudantes, a UNE, teve um papel muito importante até aqui. A gente pode contar com isso, a gente pode imaginar, como é que você está vendo o futuro aí desse movimento em defesa da legalidade, da democracia? Eu acho, Paulo, que a primeira coisa que é preciso ser dito, a luta não acabou, né? Os movimentos seguem nas ruas para contrapor o que está acontecendo no Congresso Nacional e seguem nas ruas para derrotar politicamente o impeachment. Uma coisa é o que acontece dentro do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado. Outra coisa é o que acontece nas ruas. Nas ruas há resistência, em especial os jovens que estão saindo nas ruas de forma espontânea aos domingos, aos finais de semana, aos feriários, para contrapor o que é essa piada de mau gosto que foi a votação no Congresso Nacional. Então, acho que vai ter muita luta e dessa luta, dessa reorganização dos movimentos, dessa unidade que está surgindo das ruas, vai surgir muita coisa nova. Então, o futuro é indefinido. Muita coisa vai ser construída nas ruas. Antes de prosseguir a entrevista, vamos conhecer um pouco mais sobre a presidente da UNE, Karina Vitral. Aos 26 anos de idade, Karina Vitral tornou-se presidente da União Nacional dos Estudantes. Em agosto do ano passado, recebeu 58% dos votos de 4 mil delegados reunidos em Goiânia, no final de um processo que mobilizou 2 milhões de estudantes em faculdades do país inteiro. Nascida em Santos, no litoral paulista, Karina é estudante de economia na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Começou a engajar-se na vida política ainda na adolescência, quando foi a Caracas, na Venezuela, participar do Fórum Social Mundial de 2006. Hoje, é a mais jovem integrante do Comitê Central do Partido Comunista do Brasil, o mais antigo partido político brasileiro, que dirige a UNE desde a sua reconstrução, no final do regime militar. O presidente da União Estadual de Estudantes de São Paulo foi uma das lideranças envolvidas na conquista do passe livre para ônibus, metrô, trens e transportes intermunicipais. Desde o ano passado, a UNE tem sido uma presença permanente nas manifestações contra o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Analisando a presença de jovens de extrema-direita nos movimentos que pedem a saída de Dilma, Karina Vitral disse em entrevista A gente tem visto no Brasil, nesses últimos meses, uma mobilização muito grande da sociedade organizada. Mas muito grande mesmo, além daquele apoio que a presidente tinha. Foi além. E isso tem preocupado, porque inclusive ele tem ocorrido espontaneamente. Escolas em São Paulo fazem um movimento e de repente param as escolas públicas estaduais. Você tem jovens que você citou que pela rede social saíram às ruas nesse fim de semana, em nenhuma emissora de TV, a não ser a nossa, deu. Você acha que se esse impeachment vingar, esse movimento vai ser, esses movimentos vão ser perseguidos, vão ser colocados à margem, vão tentar criminalizar esses movimentos? Vocês estão preparados para isso, já que vocês são acusados de estarem a serviço desse governo? Eu tenho certeza que vão tentar criminalizar os movimentos sociais. São movimentos legítimos que não estão aqui para defender governo nenhum, a gente mesmo da UNE. Tem várias críticas do ponto de vista da educação, do programa de governo, do que foram, em especial, esse segundo mandato da presidente Dilma, ela ter escolhido o slogan da pátria educadora e pouco mostrou que veio do ponto de vista da educação. Então, temos várias críticas e, por isso, nossa defesa não é de um governo, mas sim da democracia, porque a gente acha errado empichar uma presidente sem que haja crime de responsabilidade, sem que haja prova contra ela. E eu tenho certeza que, como eles viram a nossa força, a força dos movimentos sociais, que eles diziam que estavam mortos, que eles diziam que eram vendidos, que eles diziam que não tinham mais força, que não tinham representatividade, viram nas ruas um contraponto efetivo forjado por esses movimentos, conseguindo ser incentivado por esses movimentos. E eu acho que eles tentarão não só vir para cima dos movimentos, mas, em especial, aos direitos da juventude e dos trabalhadores. Pautas históricas, como para centrais sindicais é a terceirização, como para o movimento estudantil é a educação pública, as cotas, a diversidade, a popularização da universidade. Tenho certeza que um governo Temer, ou um governo Temer-Cunha, se esse golpe passar, vai para cima desses direitos e vai para cima dos movimentos sociais. Inclusive, uma das perseguições, tentativas de intimidação que a gente está sofrendo, é uma tentativa de instalação de uma CPI da UNE no Congresso Nacional. Quem está recolhendo a assinatura para essa CPI é o deputado Marco Feliciano, numa tentativa clara de intimidade, se vingar da UNE e dos estudantes pela posição política que a gente tomou nos últimos anos. E isso nunca mudou, né? A UNE sempre se posicionou, doa quem doer, nunca personificou a luta com ninguém, nunca despolitizou o debate, nunca perseguiu o deputado nenhum. A gente sempre fez um debate claro com a sociedade. Esse debate que a gente fez é de denunciar um golpe que está em curso e eu acho que estão tentando uma revanche desse sentido, uma perseguição. Karina, como é que você vê um ex-presidente da UNE, de 1964, inclusive, e o senador José Serra, à frente de um golpe contra uma presidente eleita democraticamente? Não é absurda essa situação? Acho que é, sim. Acho que eu queria até falar sobre isso porque a gente tem uma tradição. Eu falei que a gente não personifica muito as nossas lutas, não torna a nossa luta como... Ah, tem um Judas e a gente vai, né? E a gente respeita muito os nossos ex-presidentes da UNE, né? Porque você passa pela UNE e depois a vida segue, acaba você tendo posições depois do movimento estudantil, depois de ser presidente ou diretor da UNE. Mas, independente das discordâncias, a gente tem muito respeito. E a gente, em especial da UNE, tem respeito à figura do José Serra. Ele foi um presidente da UNE que foi presidente durante um período da ditadura militar no país. Então, a gente respeita muito a figura dele. Mas isso não nos impede de dizer que a gente discorda veementemente da posição do senador, né? É porque, para a gente, é muito claro, né? A história da UNE é linkada com a história da defesa da democracia. Por isso, é muito coerente que a UNE se tome, se segure nessa bandeira da democracia porque é a mesma UNE da cadeia da legalidade, é a mesma UNE da resistência à ditadura militar, é a mesma UNE da direta já, é a mesma UNE que derrubou o presidente da República através de um processo de impeachment, mas naquela época. Existiu uma CPI, existiu investigação, existiu direito de defesa. Não foi um processo atropelado, liderado por um presidente da Câmara corrupto, né? Que não tem nenhuma legitimidade para liderar esse processo. Portanto, a gente discorda da posição do senador José Serra. Para apimentar um pouco, vamos ouvir Jailton Almeida, um dos líderes do movimento, vem para a rua aqui em Brasília. Ele gravou uma pergunta. Você consegue estabelecer um comparativo entre essas manifestações que acontecem de uma forma muito espontânea e que milhares de brasileiros vão às ruas com essas manifestações que o governo organiza, que pessoas que recebem benefícios para estar nela vão defender um governo? Você consegue estabelecer esse comparativo e trazer legitimidade para as manifestações que defendem o governo? Primeiro que, do ponto de vista da passeata deles, não há nada de espontâneo, né? Desde as 8 horas da manhã, a Globo News, a Rede Globo e vários dos canais da mídia hegemônica ficar falando da passeata, quando a passeata ainda tem 300 pessoas, aí vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quem dera eu tivesse um poder de massificar a nossa convocação. A gente precisa ficar no panfleto, na saliva, no meme do Facebook para conseguir mobilizar, né? E, por outro lado, os nossos movimentos, primeiro, não são movimentos organizados por governo, como eu disse aqui, não defendem um governo, defendem a legitimidade do voto popular e da decisão que o povo soberanamente escolheu a presidente Dilma para ficar quatro anos no mandato. E é isso que a gente defende, que ela termine o seu mandato com seus equívocos e com seus acertos. Isso nunca nos impediu de criticar a presidente Dilma. A posição do movimento social e do movimento 21 em especial é uma posição de independência. Quando o governo acerta, nós apoiamos e quando o governo erra, nós criticamos. Nós vamos para cima, nós vamos para a rua. Então, pode dar um exemplo de uma crítica que vocês fizeram, por exemplo? A gente, por exemplo, aprovou os royalties do petróleo para a educação à revelia do governo. A gente aprovou os 10% do PIB para a educação no Plano Nacional de Educação, derrotando o governo, porque o governo defendia 7%, depois passou a defender 8% e a gente teve que articular com o Congresso Nacional e derrotar o governo para impor os 10% do PIB para a educação. Isso não foi só uma vitória do movimento santinho, mas de todo o movimento educacional. O pré-sal para a educação, que compôs os 10% do PIB, a primeira vez que a gente aprovou o pré-sal para a educação, o Lula vetou. E foi, e a gente reapresentou, não desistiu, era a nossa pauta quase que única naquele momento, no momento que o país discutia os rumos dos royalties do petróleo e tal. E a gente conseguiu aprovar de novo na Câmara. E aí a gente deu uma sorte porque veio junho de 2013 e aí a Dilma pegou o que tem aqui no Congresso Nacional que eu posso dar uma resposta para a juventude e para as ruas. E aí tinha essa proposta de destinação do Fundo Social e do pré-sal para a educação. E aí ela sancionou. Então, a gente nunca desistiu quando o governo dizia que era contra. A gente já derrotou o governo diversas vezes, já foi derrotado pelo governo diversas vezes e ficou bastante aborrecido. Então, é uma contradição como qualquer movimento que é diferente do governo, que é descolado do governo. Agora é isso, do ponto de vista dos movimentos, a grande comparação que a gente tem para fazer, como eu falei num debate que eu tive com um desses líderes fakes, que eu tenho chamado, desses Vem Pra Rua, MBL, Revoltados Online, né? Existe uma constatação. Nas passeatas pelo impeachment, nas passeatas da direita, não tem jovem. Não tem jovem. As pesquisas mostram. Média de idade, 40 anos, ensino superior completo e renda alta. Não tem jovem. Não tem junho de 2013 nas passeatas da direita. Não tem. E aí eles tentam colocar movimentos com líderes jovens para tentar conquistar a juventude, mas sem sucesso, porque o que você vê são pessoas mais velhas indo para as ruas. Uma coisa que me preocupa muito é que, desde 2013, a gente percebe que os movimentos de rua, eles são sempre realizados por pessoas da classe média, mesmo os de esquerda, né? Os jovens da UNE que foram pelo passe livre. Falta o povo, né? Falta o povo. O que está acontecendo? Por que esse povo não veio para as ruas? Você entende o que está faltando aí? Por que vocês não estão conseguindo chegar na... Esse povo da periferia está calado. Não sei se está calado. Na realidade, não está calado porque está se movimentando de outras maneiras. Mas por que ele não está na rua se manifestando? Eu acho que existe uma... A camada mais pobre da nossa população foi, efetivamente, a maior beneficiada, né? Das mudanças que aconteceram nos últimos anos, né? Só que eu acho que a gente falou pouco sobre isso, né? O governo falou pouco. O governo não teve também como falar, porque não enfrentou problemas como o problema do monopólio da comunicação, da mídia, oligopolizada. Então, acho que a gente politizou pouco esse processo. Mas eu acho que a gente não pode subestimar o povo brasileiro. Eu acho que o povo brasileiro tem opinião, mas não se sente incentivado nem de ir para a rua pelo impeachment, nem de ir para a rua contra o impeachment. Porque acha que essa é uma disputa de poder que não trata da sua vida, né? Eu fico pensando assim, para a maior parte da juventude, a gente olha aquilo ali e pensa o seguinte, ó, quem é a favor do impeachment é só os políticos que perderam a eleição que querem tomar o lugar da presidente Dilma. Ao mesmo tempo, a presidente Dilma, que estava esse tempo todo no poder, não mostrou a que veio, falou da pátria educadora, não mostrou a que veio. Então, essa é uma... Talvez eles não sintam no bolso, porque... Não sabem quais são as consequências para a sua vida, né? Por isso que o papel dos movimentos sociais... Eu acho até que sabem, viu? Eu acho que sabem. Eu acho que eles perceberam que vai mexer no bolso deles, inclusive, as políticas de inclusão social. Mas eu acho que eles estão atônitos e talvez até desmobilizados por falta de políticas de conscientização, de politização. A gente viu no Rio de Janeiro, recentemente, uma manifestação na praia de Copacabana, né? Dos funkeiros que desceram, do pessoal do rap, né? Mas é pouco ainda, né? A Uni tem trabalhos, assim, focados com as juventudes da periferia? Sim, principalmente porque a universidade brasileira mudou, né? Você pega a Uni da década de 90, porque a nossa entidade é uma entidade representativa. Nós somos a imagem e semelhança do que é a população universitária no país. A gente não se pretende a representar toda a juventude brasileira, nem os estudantes como um todo. São os estudantes universitários. Você pega na década de 90, qual era o perfil do estudante universitário? Era branco, era de alta renda, quem podia pagar mensalidade ou quem podia pagar cursinho... Para entrar no vestibular. Era aquela dita contradição histórica, né? Quem estudou em escola pública acabava tendo que pagar mensalidade, com muito custo, trabalhar o dia inteiro para estudar à noite. E quem estudou em escola particular passava no vestibular e estudava na universidade pública. Essa situação mudou radicalmente. Hoje, a gente não sabe o quanto, né? Mas hoje são 60% de estudantes cotistas nas universidades federais. 60%? 60%. Mais da metade? Mais da metade. Isso significa estudante da periferia, isso significa estudante de escola pública, isso significa a maior parte desses estudantes negros. Então, é uma mudança revolucionária que está acontecendo na universidade e na base do movimento estudantil. Porque é um empoderamento muito grande. Então, a gente realiza, por exemplo, nosso encontro de estudantes negros e negras e cotistas da Uni. É um encontro gigante que supera todas as nossas expectativas. O empoderamento feminino no movimento estudantil é muito grande. A gente realizou um encontro de mulheres estudantes, que a gente estava prevendo a participação de 2 mil mulheres, que já seria o dobro do último encontro, e apareceram 4 mil e 500, que a gente não sabia de onde saía tanta mulher. Mas é isso, porque a juventude está muito com essa ânsia de participação, né? Nós somos a geração do símbolo que foi junho de 2013. Então, o que é uma passeata não é mais novo na sala de aula. O que é a organização, o coletivo feminista, o coletivo de negros, o coletivo contra os preconceitos e as opressões, não é mais novidade. Tem toda a universidade, quem quer participa, isso faz parte da vivência da universidade. E o movimento estudantil é o maior caldeirão de diversidade que você possa imaginar. Inclusive para a direita, porque todo mundo acha que a UNE, por exemplo, os estudantes de esquerda, tem gente que fica falando por aí que a UNE é a UNE dos esquerdopatas, né? Essa coisa da internet. Mas não, a direita participa da UNE, como participa dos centros acadêmicos, dos DCS, disputam a UNE, compõem chapas, vão lá, disputam, tem o mesmo direito a voz. No congresso que eu fui eleita, tinha uma chapa da direita, tinha uma chapa composta pelo PSDB, composta por outros partidos. E eles têm alguma representatividade? Qual é o peso deles, assim, nos congressos? É grande, é significativo, mas existe uma subestimação por parte de alguns partidos do papel do movimento estudantil, né? E eu acho que eles acabam... Os maiores prejudicados são eles, né? Porque você pega esses líderes, fakes que eu falo, esses líderes desse movimento São Jovens, podiam ser a juventude do democrata, podia ser a juventude do PSDB. Por que não é? Porque talvez esses partidos subestimaram o trabalho de renovação, subestimaram o trabalho de juventude, subestimaram essa coisa do movimento antigo. Mas tem vários estados em que eles são fortes, dirigindo esses séries importantes, compõem uniões estaduais dos estudantes. E existe uma experiência interessante, assim, porque dentro do movimento antigo não tem esse ódio que tem na sociedade por aí. Inclusive, eu acho que se os partidos todos se desafiassem a participar da uni, ia fazer um bem para a política brasileira, porque a gente dialoga sem precisar... A uni é mais tolerante do que o resto da política brasileira, né? Muito mais tolerante do que... Sem precisar se digladear, né? Muito mais plural do que o Congresso Nacional, mais democrática que o Congresso Nacional, mais participativa, mais solidária. Então, no movimento antigo, uma pessoa da esquerda e da direita senta na mesma mesa, conversa, diverge e depois sai para tomar uma cerveja para... Você falou, Karina, até citaram o texto aqui na abertura do programa, que você acha que o jovem não é de direita. Eu também costumava achar isso, mas ultimamente eu tenho mudado um pouco de pensamento. Eu acho que existe um viés de alta da direita na juventude hoje, você não acha? Eu acho que existe um fator que são as redes sociais. As redes sociais têm muita coisa boa, mas tem também muita coisa ruim, né? E as coisas ruins, os extremos, é o que chama atenção, né? E eu acho que esse extremo que a gente sente nas redes sociais, o clima de ódio, intolerância, de radicalização para a direita, é uma coisa que a gente sente nas redes sociais muito forte. Não é que eu ache que não seja real. Existe uma parcela da juventude que se identifica, sim. E eu acho que isso tem uma explicação, né? Porque para combater o governo Dilma, para combater o Partido dos Trabalhadores, a imprensa deu espaço para esse tipo de liderança, como Bolsonaro, né? Como esses próprios movimentos, né? Você pega o líder fake do MBL, tem um artigo semanal na Folha de São Paulo. Eu acho até que vai além, né? Porque se você pega os âncoras de alguns programas de televisão e o discurso que eles fazem, realmente é o discurso que é repetido por parte da população que vai para as ruas. Por que você fala que o líder fake do MBL? Fala um pouco, explica um pouco mais. O líder fake, você fala assim, como um adjetivo ali, líder, como é que é? Explica um pouco. Assim, são líderes fakes, são líderes artificiais, como é que é isso? Eu acho que por que são líderes fakes? Porque, primeiro que, pessoalmente, não existe trajetória militante, né? Não existe organicidade. Esses movimentos não estão presentes nas universidades, não tem o trabalho de base, não são movimentos, eu chamo de página de Facebook, é diferente de movimento. Para ser movimento, precisa ter mais do que uma página do Facebook e seguidores no Twitter, né? Precisa ter base real, musculatura, orgânico, né? Organicidade. E eu acho que são líderes montados e colocados ali, como eu disse, para tentar conquistar a juventude que não foi para a rua nas passeatas da direita. Então, o que acontece, eu fui debater com um deles e é isso. Parece que é um monte de meme de Facebook que eu vejo todo dia na timeline. O que é que passa com eles? Eles não leem? O que você acha que acontece? O debate entre você e o Kim Kataguiri, né? A pessoa do MBL, eu vi na internet, vi que existia um gap entre você, o seu discurso e o discurso dele. O que é? Falta leitura aos jovens de direita? Eu acho que falta leitura, eu acho que falta estudo, eu acho que falta experiência. Porque a escola do movimento infantil é uma escola que, desde o centro acadêmico, você debate numa simples eleição de DCE, uma simples eleição de centro acadêmico, é mais politizada do que a rede social desses movimentos anos-luz. Então, eu acho que essa experiência, essa escola, essa bagagem, é que eles não têm. E a legitimidade em si, né? Porque falam em nome de quem, representam quem. Quem os elegeu, quem paga o seu carro de som, né? Quem, falam para quem, né? Falam em nome de quem. Então, eu sei. Eu fui eleita num congresso, num processo transparente. A minha trajetória é uma trajetória que vem desde o centro acadêmico, passando por eleição de DCE, passando pela UE de São Paulo e cheguei até a Uni, né? Tem uma bagagem, apesar de me considerar uma pessoa jovem, né? Não, e tem propostas para mudar a sociedade. Claro. Quer dizer, que é o mais importante. O que vocês estão querendo e como chegar a isso, né? Sim. Quer dizer, não é uma bandeira vazia. Sim, eu não estou só na luta contra o impeachment. Eu estou nessa luta há muito tempo. Nas ocupações das escolas de São Paulo, a Uni estava lá apoiando, incentivando. Na merenda de São Paulo, né? O roubo da merenda, a gente estava lá incentivando. Na Primavera Feminista, a gente estava presente. Ou seja, nas lutas da juventude, a gente estava presente. Não estava... O impeachment não é uma exceção à vida da Uni, né? A gente está na rua toda semana. Eu queria fazer uma pergunta. Flora mandou uma pergunta. Como você vê a saída da Uni de um movimento de oposição de esquerda chamado Anel? Que importância que tem isso? Qual o significado disso? Que mensagem você acha que vê aí? A Anel é uma entidade que foi fundada ali em meados de 2010. Dez anos. Não sei exatamente qual é a data. E é uma iniciativa de construção de uma entidade paralela à Uni, né? Então, são pessoas, são correntes do movimento estudantil que desistiram da estrutura, da organização da União Nacional dos Estudantes para montar uma entidade paralela. É a segunda entidade que eles tentam montar. Primeiro veio a Conlute e depois... Que fazia coisa da Conlutas, né? Isso. É esse pessoal. Tipo, como eles não conseguem ganhar a liderança da Uni, eles resolveram criar uma entidade paralela, é isso? Isso. É. Eles dizem um pouco mais, né? Você falou assim, é um pouco mais do que só não ganhar uma eleição, mas enfim. É, porque vários são movimentos que fazem oposição dentro da Uni e continuam legitimando a entidade como um todo, porque entendem que essa pluralidade é importante. Mas a Anel é uma entidade, então, paralela, mas que tem diminuído muito a sua inserção. Já nunca foi uma entidade reconhecida pela pluralidade do movimento estudantil e cada vez mais vem minguando. Para você ter uma comparação, acho que o último congresso da Anel tinha 500 estudantes, o nosso tinha 15 mil. Então, é uma diferença abismal. Abismal. Inclusive, a gente acha, acho, faço votos e essa sempre foi a nossa, nosso gesto de que esses estudantes, esse conjunto de movimento estudantil possa voltar um dia para a Uni, porque a pluralidade dentro da Uni, ela é essa escola e é isso que eles estão perdendo. Vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos em instantes com a presidente da Uni, Karina Vitral. Não saia daí. O Espaço Público está de volta com Karina Vitral, presidente da Uni. Karina, um internauta, Gabriel Sampeira, mandou uma pergunta pelo Facebook. Caso o impeachment venha a ser vitorioso, como os estudantes cotistas e rurais serão afetados? Acho que a primeira coisa é o investimento em educação. Uma das propostas da Ponte para o Futuro, que seria um futuro, um projeto de governo Temer, é a desvinculação do mínimo constitucional investimento em educação. E daí sai investimento para assistência estudantil, porque a gente entra na universidade, não tem recurso para se manter. Depende do RU, da Bolsa Permanência. RU, o que é RU? Restaurante Universitário. Do Bandejão. Bandejão, melhor. Do restaurante universitário, da Bolsa Permanência, de uma série de programas que tentam combater a evasão por causa da condição financeira. E a gente, se o cotista já entrou na universidade, é difícil que ele perca a sua vaga. Mas todo esse tipo de política que a gente teve nos últimos anos, com certeza vai sair prejudicado. E existe um processo na universidade que teve uma expansão muito grande nos últimos anos. E esses projetos de expansão, em especial os campos do interior, das universidades públicas, são campos em consolidação. Então, se você corta o recurso para a educação, esses campos não serão construídos. A obra vai ficar parada, a sala de aula não construiu, o bandejão não construiu, a moradia não construiu. Então, tenho certeza que vai ter muito problema do ponto de vista desse viés mais social da universidade. Você é de um partido que tem no nome o comunismo, a defesa do comunismo. E a gente sabe que o comunismo anda em baixa, principalmente por conta do fim do leste europeu, crise em Cuba. Enfim, qual o papel que você vê hoje da proposta comunista para o mundo? Quer dizer, qual o caminho? Você acha que ainda é viável e como seria viável? Primeiro, antes de responder essa pergunta, como eu sempre faço, eu preciso deixar claro, né? A UNE não é comunista, então eu preciso sair da minha posição de presidente da UNE para falar de comunismo, para falar de socialismo. Porque o meu mandato não... Não é para instalar o comunismo, não é para defender a UNE. É para defender os estudantes. Mas eu acho interessante o debate quanto pessoa, eu vou responder. Eu acho que os partidos comunistas no mundo todo e no Brasil em especial, passaram por uma mudança muito grande de conseguir, em especial no Brasil, apontar um rumo. Porque seria esse caminho do socialismo, né? A história do PCdoB, a história dos comunistas aqui no Brasil, durante algum tempo foi, naquela época da Internacional, um projeto mais internacionalista. E nos últimos anos a gente conseguiu afunilar para um projeto de país, né? Hoje o PCdoB defende reformas estruturantes, como um novo projeto nacional de desenvolvimento. São aquelas reformas históricas, né? A reforma da educação, a reforma tributária, com taxação das grandes fortunas, reformas agrárias, reformas importantes para a estruturação do Estado brasileiro, de um Estado democrático de direito, para conseguir criar um patamar de acumulação de força, para conseguir uma revolução, né? Uma revolução para mexer nessas estruturas, né? Porque o Brasil ainda não tem essas estruturas, do ponto de vista, inclusive, das forças produtivas, para conseguir distribuir o que a gente quer, né? Então, hoje o caminho do socialismo, na opinião dos comunistas, é um projeto de desenvolvimento que valorize, que estruture o Estado, que reforme os direitos sociais, que consiga dar mais robustez a esses direitos conquistados. Tem vários deles, inclusive, na nossa Constituição, mas que não são plenamente aplicados, né? Você, várias pessoas que saíram da UNE, várias mulheres, inclusive homens, se tornaram políticos. Você já está pensando nisso? Eu acho que, para ser presidente da UNE, o nosso futuro, a gente não consegue pensar muito, né? Porque a UNE é tão intensa, ainda mais nesse período, que a gente não consegue pensar o dia seguinte, né? Mas economista, com certeza, você não vai ser, né? Não, eu gosto muito dessa ideia também. Sempre pensei, meu sonho era trabalhar no Banco Central, fazer essa parte do setor público, né? Da economia. Mas, sobre esse debate, assim, de seguir alguma carreira política, eu acho que a gente que fala tanto de renovação da política, e a gente que rejeita tanto a situação da política no país, precisa se colocar à disposição de renovar. Renovar, só renova se a gente, se a nossa geração quiser ir lá, colocar a cara tapa para isso. Então, não é uma coisa que eu pense agora, que esteja nos meus planos, mas é uma possibilidade que eu, inclusive, incentivo, talvez, tendo essa postura, eu incentive que mais jovens sejam candidatos a vereadores, a candidatos a prefeitos, candidatos a deputados, dando esse exemplo. Só uma coisa que eu gostaria de perguntar, que tem a ver com isso. Uma coisa que a gente nota hoje, no PCdoB, é, assim, um certo privilégio para mulheres. Privilégio, eu digo assim, a sua presidência do PCdoB é uma deputada, é Luciana, né? Depois, assim, a principal, hoje, voz do PCdoB no Congresso é a Jandira Fegari. Na UNE, o PCdoB tinha uma presidente, que era do PCdoB, agora você sucede no PCdoB. Ou seja, tem um privilégio, como é que essa coisa, assim, de fortalecer o movimento feminino, o movimento feminista, como é que é? Porque, claramente, tem uma política aí. Sim. Acho que o empoderamento das mulheres não é por acaso, nunca é, né? Sempre, ou é, com muita luta das próprias mulheres, de ter que superar muita coisa para estar aqui, para um espaço, de estar num espaço público, né? Porque o machismo coloca na nossa cabeça e coloca na cabeça da sociedade que a mulher precisa estar num espaço privado. O que é aquela belas, recatadas e do lar? Isso era um modelo de mulher que estava, era o destino traçado para mim, para a Sinara e para todas as mulheres que estão aí. E eu acho que esse novo Brasil é de mulher, e essa nova geração em especial de jovens são mulheres que estudam, que tem, que entraram na universidade. Por que entraram na universidade? Não estão esperando sair para arranjar um marido, estão preocupadas com a sua profissão, né? Retardam um pouco mais a condição da gravidez, né? Ou têm mais autonomia sobre isso. Então, eu acho que a UNE ter sido pela primeira vez na história, numa história de quase 80 anos, eu sou a sexta mulher presidenta, né? Presidente mulher da UNE. E é a primeira vez que passa de uma mulher para uma mulher. Então, é muito, hoje em dia é muito simbólico, mas ainda é pouco se você pensar na história. Tinha que ter umas 20 mulheres para a gente recuperar o prejuízo, né? Mas eu acho que existe sim uma política, e eu acho que isso é muito perceptível no movimento estudantil, né? Nas ocupações das escolas em São Paulo, surgiu muito um meme famoso que era Lute como uma menina, né? Porque as principais lideranças das ocupações das escolas eram mulheres. As principais lideranças dos centros acadêmicos e de SES são mulheres. O movimento feminista é muito forte na universidade, no movimento estudantil. Então, a UNE é um produto disso, né? Como eu disse, a imagem e semelhança do espelho do movimento estudantil, que na base é assim, é só a mulherada. A gente tem uma palavra de ordem na UNE que é A UNE somos nós, nossa força, nossa voz. Mas a gente mudou para a UNE somos nós, mulherada que tem voz. Mas dentro do PCdoB tem uma política de cotas, alguma coisa assim? Não tem uma política de cotas, mas existe uma decisão de empoderamento muito grande. Sua mãe e seu pai acharam o quê quando você decidiu entrar no movimento estudantil? No início tinha um pouco de resistência, né? Mas assim, desde o centro acadêmico, quando você entra numa chapa, aí você começa a ficar menos em casa, está menos no final de semana a reunião. Então, no início tinha um pouco de resistência. Hoje eles morrem de orgulho, devem estar assistindo a entrevista. Então, sempre são os meus maiores fãs. E eles se preocupam com esse momento? Como é que é essa relação? Porque nesse momento de tensão, de uma sociedade dividida e de muita violência, eles entendem o teu papel? Como é que você lida com isso? Você passou por alguma situação constrangedora ou de violência contra você? Não, eu nunca passei, mas a gente tem que tomar cuidado, né? Por onde anda, então eu não ando mais sozinha. Porque é isso, é um estado de exceção, né? Fascismo em alta, né? Um fascismo muito grande, um ódio muito grande. Então, eu sempre estou andando junto. A gente criou no movimento uma espécie de esquema de segurança para sempre alguém estar junto comigo. Minha mãe morre de preocupação, meu pai também, mas eles sabem que faz parte, é um período da minha vida e que me respeitam, me apoiam e têm essa compreensão. Eu pergunto, você falou uma coisa na primeira parte que eu queria que você retomasse. Você falou que o importante é que a presidente Dilma termine o mandato. A importância disso, lembrou isso? É uma coisa importante porque existe uma discussão, porque existe um movimento, inclusive as pessoas de esquerda, que falam que o negócio é partir para novas eleições e, portanto, encerrar o mandato da Dilma e antecipar o fim do mandato dela. Eu queria que você explicasse um pouco desse ponto de vista, que é uma coisa importante, eu acho que faz sentido isso que você falou aí. Eu acho que esse é um debate aberto para o momento atual, né? Porque você pega antes da votação na Câmara, pedir eleição geral era um golpe tanto quanto um impeachment sem base legal. Porque você fazer uma eleição um ano, dois anos depois que a presidente já passou por eleições gerais, a gente sempre falou, eleições gerais foram em outubro de 2014 e essa equivale até dezembro de 2018. Então, acho que abre agora um novo momento. Nós, da UNE, achamos que ainda é o momento de lutar contra o impeachment. Porque nós criamos uma narrativa de que o impeachment sem base legal é um golpe. É um golpe. É um golpe. E não podemos ser o movimento social, já que passou... Agora a gente muda tudo, agora vale. Agora vale, agora vale, vamos seguir em frente. E eu acho que existe uma certa ilusão, né? De que, primeiro, são algumas perguntas, né? Um, o jogo não está perdido, porque por mais provável que seja a admissibilidade do impeachment no Senado, a presidenta se afasta, mas vai existir uma discussão de mérito sobre o caso. E eu acho que é um debate que precisa ser conduzido de forma responsável, porque se impeachment a presidente Dilma, né, por pedalar dos fiscais, vai ter um monte de governador com problema, inclusive o relator da comissão, o Anastasia, que pedalou na... Quer dizer, ou você vai em frente e caça muitos governadores, ou você desmoraliza a própria ideia do que você fez, né? Porque vai ficar, só valeu para um caso, né? Vira uma aberração jurídica, né? É, segundo que, nesse período de governo provisório, se o impeachment passa e é admitido no Senado, o governo Temer vai precisar passar um dobrado, porque a mobilização vai continuar na rua, né? E ele, com esse pacote de reformas que ele está propondo, vai influenciar diretamente na vida dos trabalhadores, e aí, muito mais gente vai para a rua. Não te parece que o momento que nós estamos vivendo é até mais grave que isso? Porque o que me parece que está em questão aí é o futuro da nossa democracia. Se você mela o jogo dessa maneira, você está colocando para as pessoas que o jogo não vale. O jogo só vale dentro do que interessa a um grupo econômico e político. Se eles não ficarem com poder, a vitória do outro não existe. Ou seja, então, para o próprio grupo, que talvez seja até majoritário, porque se a gente pegar essa proposta dos governos de esquerda, que ganharam quatro eleições seguidas, ela tinha sido aprovada. É dizer, para essas pessoas o seguinte, olha, vocês não têm a menor importância para o nosso país, porque quem manda é um grupo político e econômico. Isso não seria muito mais grave para a democracia? Quer dizer, a descrença, inclusive, dos jovens, inclusive de pessoas que foram manipuladas e que mais para frente vão perceber que entraram numa manipulação? Com certeza. Você defender eleições gerais agora é legitimar democraticamente um golpe. É dar a afeição democrática... O verniz democrático. O verniz democrático que eles precisam para um golpe que foi fajuto. Porque hoje, a imagem que fica é aquele show de horrores do Congresso Nacional, os deputados sequer discutindo o impeachment, a base legal, constitucional. A população sem saber também, né, de que a maioria dos parlamentares que estavam votando lá estão envolvidas seriamente em casos de corrupção. Da Lava Jato. Da Lava Jato. Exatamente. Então, existe um show, uma cena muito... Com falta de legitimidade, isso está claro para a população. Primeiro, pela postura dos deputados, que dedicaram seus votos à mãe, ao periquito, ao papagaio, menos à democracia, à Constituição e aos princípios legais. A condução do presidente da Câmara é uma condução que deslegitima todo o processo. Todo mundo sabe que ele aceitou o pedido de impeachment, fruto de uma chantagem, porque queria os votos do Partido dos Trabalhadores na comissão, no Conselho de Ética, que julgava ele... O caso dele. O caso dele. Então, todo mundo sabe que esse impeachment é fruto de uma chantagem e julgado daquela forma. Não foi julgado, né? Para falar a verdade, não houve julgamento nenhum. Nenhum. Porque quando você fala em pai, mãe, pai, periquito, amante, não sei o quê, e não fala se houve ou não crime de responsabilidade... Se pedalada é ou não. Acho que eram dois deputados só que falaram isso. Sim. Ou três. Não foi mais, mas enfim, não chega a 10%. Incomoda também, eu acho, a questão de você empichar uma presidente honesta. Eu acho que essa questão é muito pouco falada. que a Dilma vai perder os direitos políticos, sendo que ela não cometeu o crime de responsabilidade. Eu acho que essa parte da injustiça também tem que ser tocada. Porque isso é uma coisa que é muito simbólica, né? Porque é isso que o Zé de Abreu falou na entrevista, no Faustão. Como ela não participou do jogo, não tomou o risco dos deputados, não participou do jogo, ela é tida como a... Não, você renegou a classe política e por isso você perde seus direitos políticos, né? Isso é uma coisa absurda, né? Uma coisa de dar... Mas, por outro lado, essa injustiça acendeu nas mulheres uma solidariedade muito grande com a Dilma, né? Que eu não via antes, nem no primeiro mandato, nem no segundo. Eu tenho a impressão que a gente passou a... As pessoas passaram a gostar mais da Dilma agora do que antes, você não acha? Eu acho, eu acho que é passado um pouco essa coisa do governo em si, né? Dos erros que a presidente cometeu, a condução dela, fica a mulher que ela é, né? E o símbolo dela é muito forte. Porque você imagina, a mulher foi torturada na ditadura e torturada na democracia, né? O que é a imagem da presidente Dilma com as pernas abertas simulando o estupro da gasolina, aquele adesivo que a direita espalhou... Existe um componente machista muito grande, né? Um componente machista muito grande. O que é o deputado Eduardo Bolsonaro dedicar o voto dele... Eduardo Bolsonaro, não. Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, é dedicar o voto dele ao torturador da presidente Dilma. Então, são coisas muito cruéis, inclusive, né? E que mostram, por outro lado, a força da presidenta, né? E mostra também, porque tem um aspecto preocupante na dedicatória do Bolsonaro, que é justamente dedicar um processo que está sendo cometido em tese, em nome de um discurso democrático, mas é uma figura que é o símbolo da tortura. Como é que é isso, assim, essa... Como é que você viu isso aí? É, primeiro, que é a prova de que é um golpe, né? Porque todo mundo dizia, mas isso não tem nada a ver com a ditadura militar. Como não? Então, de repente, um deputado militar evoca... Teve deputado que falou, vocês perderam em 64 e vão perder de novo agora. Então, tem tudo a ver. Assinou embaixo, né? É, a diferença é que antes foi um golpe militar e agora é um golpe institucional, né? Um golpe... Ele chama de golpe parlamentar, né? Golpe parlamentar. Eduardo Cunha e... Olha, mudando bastante de assunto, como é que é o combate que você faz ao ensino à distância? Que é uma coisa que todo mundo identifica com a modernidade e que a UNE ali está brigando. Eu acho bom falar disso porque eu estava achando ótimo, agora estamos... Explica aí, então, qual é a questão aí. Então, faz parte um pouco da nova realidade do ensino superior, né? Essa coisa que mudou antes, hoje, 85% dos estudantes universitários estudam em universidades particulares e não públicas. Então, essa realidade que a gente falou aqui de ensino público, gratuito, de qualidade, bandejão, assistência estudantil, todo um sistema de amparo aos estudantes, é um sistema que só está disponível para 15% dos estudantes universitários. A maior parte da realidade dos universitários é como a minha, que estuda numa universidade privada. E existe um nível de mercantilização muito grande no ensino superior. Porque a lógica da universidade privada é a lógica de uma relação de consumidor. Não é uma relação de estudante e instituição de ensino, é uma relação de consumidor. Então, se eu pago a mensalidade, eu consigo passar na catraca. Se eu estou devendo a faculdade no semestre seguinte, eu não consigo renegociar, entrar na sala de aula, passar na catraca, se eu não negociei minha matrícula. Então, essa é uma situação que a Uni precisa lidar hoje em dia, que é muito mais grave do que qualquer coisa que acontece no ensino público. É uma realidade de mercantilização muito forte. Os direitos estudantis na universidade privada, eles quase não existem. O tripé de ensino, pesquisa e extensão não existe. É malemar o ensino. O professor, a qualidade da sala de aula, não pela falta de qualidade do professor, mas porque o professor tem 20 matérias de 20 classes diferentes. Então, a qualidade do ensino é uma coisa muito presente na pauta do movimento estudantil das universidades privadas. E a qualidade do ensino tem a ver com o ensino privado. O que acontece? Tem uma portaria do MEC que permite que 20% do currículo seja disponibilizado à distância. O que está acontecendo nas universidades? Isso virou padrão. Tem universidade que não tem aula de sexta-feira. Dos cinco dias da semana... Só tem quatro. Só tem quatro, porque um é à distância. Aí você pensa, poxa, mas que legal tecnologia... Internet, modernos e tal. Internet, modernos e tal. Primeiro que é uma contradição, porque a universidade privada não tem nenhum Wi-Fi disponível para os estudantes, mas tem 20% das aulas em ensino à distância. E não é uma plataforma virtual, tecnológica, didática, que incentive... Não é. É aula por e-mail. É um tutor, você recebe atividades... Uma enganação, né? É, um PowerPoint que você recebe. Então, a gente se sente muito ultrajado, porque, primeiro, a gente paga a mensalidade igual para um ensino presencial, não é um ensino semipresencial, porque nós não somos contra o ensino à distância em si. Porque você pega regiões do nosso país, só consegue chegar o ensino por causa do ensino à distância, né? Tem vários polos. O próprio ensino público tem um programa que se chama Universidade Aberta do Brasil, a UAB, que são polos de ensino à distância que têm qualidade, que têm uma estrutura maior. Isso daí a gente não é contra, porque a gente é a favor, em última instância, de popularizar o ensino superior. E qualquer coisa que diminua as barreiras de território, a gente incentiva. Então, a gente não é contra, por princípio, o ensino à distância. A gente denuncia que as aulas online são uma enganação. E isso é uma coisa bastante significativa no movimento estudantil. Eu, por exemplo, fui eleita com a camisa Aula Online é Enganação. E aí, uma foto de algum desses jornais que publicou dessa matéria, você vê embaixo nos comentários, é, é isso aí, eu odeio online, porque é uma revolta. É uma revolta, é uma revolta. É como que a gente de fora está pensando que a modernização da universidade é uma revolta. É uma enganação, é, 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 e é isso, é porque como o empresário da educação precisa maximizar seus lucros, eles diminuem custos, né? E aí, é melhor. Deixa eu te falar, Sérgio Moreira pergunta pelo Facebook. Ele diz assim, a Karina fala que com a saída da Dilma Rousseff poderão acontecer cortes na educação. Só que esse ano, diz ele, já foram cortados do orçamento mais de 10 bilhões. O que que a Uni fez isso, fez contra isso? Ele pergunta, ele diz atrás, por que a Uni não fez nada? Não, primeiro que a gente ocupou o Ministério da Fazenda quando teve o primeiro corte de verba para a educação. No tempo ainda do Joaquim Levy, né? É, a gente foi a primeira entidade que puxou o Fora Levy, porque a gente acha que não é só uma discussão do Ministério da Educação. Isso é uma, uma, a culpa é da política econômica escolhida pelo governo Dilma e que não é diferente do governo, dos governos Lula, né? É uma política de priorizar na parte significativa do orçamento para pagamento de juros, da dívida pública e não, e fazer superávit primário e uma série de políticas que tiram direito, dinheiro efetivamente da educação. E nessa ambiente de crise econômica, isso ficou cada vez mais latente, porque antes, todo ano tinha corte de verba para a educação, mas era sempre um orçamento superior ao ano anterior. Sempre crescia? Sempre crescia. O fato é que no governo Dilma parou de crescer. Não decresceu, mas parou de crescer. E isso é muito problemático, porque, como eu disse, é uma nova universidade que a gente tem. A Universidade Brasileira Pública, em especial, virou um canteiro de obras. São cursos novos, campos novos, alunos novos, restaurante, bandejão. E quando você vê a possibilidade de uma mudança aí, você acha que daí piora? Vai piorar muito. Eu acho que vai piorar muito. Porque o compromisso desse projeto de expansão das universidades, esse projeto de popularização, nunca foi o programa do PMDB. Para você ter noção, o programa, uma declaração que esses assessores desse futuro governo Temer deram é que o projeto que eles têm para a universidade pública é cobrança de mensalidade. Voltar à discussão de restaurar, porque é um debate que vai e volta, né? Vai e volta, mas uma coisa que nem o FHC... Os direitos derrubam, né? Os direitos derrubam, nem o FHC... Nem o FHC conseguiu implementar a mensalidade. Seria um retrocesso gigante. Você pega, se você comparar com a América Latina, né? O Chile acabou de voltar. Bem, nós agradecemos a nossa convidada de hoje, a presidente da UNE, Karina Vitral. Agradecemos também a jornalista Sinara Menezes e a Floresta Fernandes Júnior. Especialmente agradecemos a você que está nos assistindo. Para saber mais sobre o espaço público, entre no site da TV Brasil. E na semana que vem, temos um novo encontro marcado na terça-feira com mais um programa Espaço Público, às 11 da noite. Até lá. E na semana que vem, temos um novo encontro marcado na terça-feira com a América Latina.